Dupla é perseguida por duas horas no meio do mato e acaba presa. A polícia estranhou quando os dois fugiram de carro, depois acabaram parando esse veículo próximo a estrutural. Correram pro meio do matagal. Esse veículo aqui estava estacionado em um hospital aqui na cidade, quando uma equipe do Águia pegou e viu o cara que estava aqui dentro dirigindo. Mas o companheiro dele estava em atitude suspeita. O Águia então começou um acompanhamento e solicitou apoio do G-TOP 27, que vieram no encalço desses dois. Chegando aqui na IPTG, próximo a Vicente Pires, ao perceberem que estavam sendo seguidos pela polícia, eles esticaram, vieram em alta velocidade, entrando pelas ruas de Vicente Pires, até chegarem aqui a estrutural, onde deixaram o veículo e se embrenharam no meio do mato. Neste momento, várias viaturas da polícia militar e também o pessoal da Patama, a equipe de BP Cães, estão aqui no meio do mato procurando esses dois que abandonaram o veículo aqui no meio do mato, à beira da estrutural, e foram embora. Agora, fugiram. A polícia militar consultou a placa do veículo. Não tem nenhuma restrição. Tem apenas uma multa, uma multazinha, pequenininha, de 32 mil reais. A multa que esse carro tem, somando todas as multas, aliás, chega ao total de 32 mil reais. Um carro que não vale nem 15 mil. Está devendo isso tudo. Mas será que foi por isso que as pessoas que estavam dentro dele fugiram, foram embora, se embrenharam no mato e deixaram o veículo aqui? Agora a polícia está procurando por eles para saber o real motivo, por que eles abandonaram o carro e foram embora. O prefixo estava em patrulhamento na área do cruzeiro octogonal. Foi solicitado apoio pelo Águia 21, de um veículo em atitude suspeita na área do Santa Lúcia, na Asa Sul. Nós conseguimos acompanhar o veículo a partir da EPTG. O mesmo entrou na rua 3 da Vicente Pires. E conseguimos alcançar o veículo às margens da via estrutural. E o condutor e o passageiro abandonaram o veículo e se embrenharam no mato. Positivo. Os mesmos empreenderam em fuga. A equipe tentou acompanhar, só que não conseguiu o êxito. Foi solicitado apoio de BP Coins, que se encontrou no local. Neste momento, a polícia militar conseguiu localizar esse suspeito aí que estava dentro do veículo. Ele estava dentro do mato. Só que com a ajuda dos cães farejadores, a polícia militar conseguiu prender esse suspeito, que agora está sendo encaminhado aqui para a viatura. Ele vai direto para o corró. Está aí, ó. O outro mediante também, o outro suspeito aí, dentro da viatura aí. Foi você que estava com esse carro? Esse carro é seu? Está aí. Esse jovem aqui, segundo a polícia militar, já está comandado de prisão e aberto. Por isso está aqui, ó. Tentou fugir da polícia, não conseguiu. Segundo informações da polícia militar, o rapaz tem uma ficha extensa, muito grande. E o nome dele é Gustavo. Gustavo, por que você fugiu da polícia? Esse aqui que fez aonde? Eu vou em casa, ele... Não, se eu for a reposta, eu vou falar mais nada. Depois de mais de duas horas de trabalho, a polícia militar, juntamente com o pessoal do ADP Cães, conseguiu localizar os dois indivíduos que estavam dentro do veículo, que tem mais de 30 mil reais em débito. Eles conversaram com a nossa equipe sem gravar e falaram que ficaram com medo, porque, além do veículo estar devendo muito, eles têm mandados de prisão em aberto por vários crimes que cometeram na cidade. Só que não adiantou, não. Ficaram escondidos. Os cães farejadores da polícia militar foram conseguindo localizar. A polícia já os prendeu. Já estão todos os dois no corró. Ficaram escondidos. Ficaram escondidos. Ficaram escondidos. Ficaram escondidos.